Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo que eu vou cozinhar um brownie para minha irmã que estava fazendo aniversário hoje, dia 8 de junho de 2022 Então vamos para os preparativos, começando pelo inicial Lembrando que na descrição tem a receita, tá? Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Me na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Me na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso, que se eu for não vou voltar Pois eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu de amor e ela nem nada, passa na minha calçada No bom dia ela me liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico todo E se vem vindo eu faço figa Eu mando um beijo, ela não pega Pisco o olho, ela se nega Faço pose, ela não vê Jogo o charme, ela ignora Chego junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velos, minha deusa, quero seu vacínio Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha velos, minha deusa, quero seu vacínio Minha namorada, do meu condomínio Minha Mona Lisa, é o meu domínio Minha namorada, do meu condomínio Minha Mona Lisa, é o meu domínio Vou caçar mais de um milhão Devagar lumes por aí, pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso É só ver a sua boca que eu perco o juízo Por inteiro, sentimento verdadeiro E você é o som de janela e monê Vem, deixa acontecer e me abraça Que o tempo não passa quando cê tá perto Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo Cê pede algo impossível Levantar da sua cama Hoje o céu está incrível Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Aí Cars Eu vou